Você me pergunta o que fazer sobre o avanço da extrema-direita na política mundial. Observamos. Observamos esse movimento, que seja uma onda pequena, que nós possamos resgatar os valores éticos que beneficiam a todos os seres. Nem sempre podemos fazer imediatamente alguma coisa, mas podemos criar causas e condições que o maior número de seres possam despertar, que o maior número de seres possam perceber as escolhas e que as escolhas sejam corretas, que sejam inclusivas, que sejam para o bem de todos os seres. Que nós possamos acolher a todos os povos, a todas as pessoas, cuidar de toda a vida da Terra com respeito e com dignidade. Aqueles que ainda não despertaram, nós podemos sentir piedade por eles e até mesmo orar e educar para que possam despertar. Seres que perceberam que somos a vida da Terra e que estamos todos interligados, nunca farão mal a outros seres. Que possamos afastar todos os pensamentos de violência, de agressão, de revanche, de vingança. E transformá-los em pensamentos de acolhida, de amorosidade, de transformação. Construindo uma cultura de paz, de justiça e cura do planeta Terra. Que assim seja. Que assim seja.